Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos arrumar as coisas pra ir embora de novo. Agora vou porque é meu. E vocês vão me ajudar. Eu vou botar tudo em ordem lá, hein? Ajudar a membra, compartilhar, se inscrever, deixar o like, tá bom? Pra gente cuidar. Então, a gente cuidar do nosso, porque é nosso, né? Quando a gente não tem, a gente sofre do que é do junto. Mas quando tem, já tem, graças a Deus. Vamos botar a cabeça debaixo pra cuidar do nosso. Isso aqui eu tô arrumando, ó. Agora vou acertar. Tô arrumando, pera aí. A gente não se sabe aqui. Tô arrumando, pera aí. E aí, só um pouquinho pra vocês. Mas se inscreva, compartilha, deixa o like, tá bom? Quando eu chegar lá, vou fazer um tour na minha casinha, certo? Pra vocês. E vocês, gente, deixa os comentários. Tá bom? E força pra mim, né? Que graças a Deus conseguiu comprar minha casinha Beijo a todos com Deus e tchau Fui